Olá, olá minha audiência maravilhosa, que delícia mais um dia aqui no programa Dicas da Benzedeira e eu agradeço o universo mais uma vez por estar em contato com vocês e claro não poderia deixar e agradecer o Pedrão, Pedrão, Super Pedrão que fica na mesa de controle, que é o cara e hoje o nosso programa vai falar sobre exatamente o que é benzimento, o que é benzimento e aí vem aquela pergunta, será que você tem o dom de benzer? O que é exatamente benzer? Então vamos lá gente, já que o programa é Dicas da Benzedeira fica ligado, fica ligado, já pega aí alguma coisa para anotar se for necessário, se você estiver dirigindo não tem problema porque depois esse programa sobe para os canais da Vibe Rádio, Vibe Mundial e para o meu canal do Youtube Dicas da Benzedeira, mas de qualquer forma se der tempo eu vou abrir para vocês no telefone 31710221 ou 32624490 Então vamos lá, será que você tem o dom de benzer? O que é benzer? Benzer vem do latim benedicere, olha isso, do latim que quer dizer bendizer de onde vem esses termos todos populares que a gente inclusive vai escutando por aí, que é bendição, benzeção, benzimento e benzedura Então são termos que a gente vai usando, vai usando exatamente para falar sobre o que é benzer, ser benzedeira, benzedura E é por isso que eu trago esse tema hoje, porque aqui já vai um recadinho, um super recadinho para você que é mais uma turma aberta do curso de benzimento, ancestralidade e proteção Que vai acontecer agora na terça-feira e na quinta-feira da semana online, das 19h às 22h Então aproveite, aproveite para fazer parte dessa nova turma, tá bom? Então por isso que eu trago esse tema hoje, para a gente poder entender que nós trazemos aí dentro essa força enorme, maravilhosa O que é exatamente esse benzimento? Benzimento é uma arte muito, muito antiga, milenar, presente em várias culturas, por todo o mundo, gente Quando nós falamos de benzimento, isso é muito antigo, como diz, né? E como a gente diz, é mais antigo que andar para frente Onde a força da natureza, o conhecimento das ervas, a fé, mais um conjunto enorme de conhecimentos populares Trazem esse resultado de um único desejo, que é curar diferentes males Aquele amor no coração, todo esse conhecimento milenar Onde nós olhamos a pessoa na nossa frente com muito, muito carinho E o nosso desejo é realmente ajudar essa pessoa a ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais tranquila Com menos doença Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia A cultura do benzimento é a união do conhecimento E da sabedoria dos índios, dos africanos Então os índios já estavam aqui Os africanos, né? A África chegando aqui no nosso país E essa mistura do catolicismo europeu Especificamente, especificamente lá atrás Lá atrás A cultura portuguesa Criando, né? Um perfeito Um perfeito sincronismo Um perfeito sincronismo Entre essas três ou quatro culturas, né? E cada benzedeiro ou benzedor Possui uma forma própria De benzer de uma maneira muito, muito singular Da forma que foi transmitido Da forma que foi aprendido Nós somos mediadores Porque nós fazemos essa relação Entre Deus, né? A cura que Deus permite E a pessoa que está ali na frente Por que mediador? Porque no fundo, no fundo Quem se cura é a própria pessoa, né? Através de uma mudança energética Que o benzedor proporciona Através de ervas Através da fitoterapia Da fitoenergética Se vocês quiserem colocar Nomes mais atuais, né? Mas Deus faz essa intermediação E como eu sempre digo Nós temos dentro de nós A semente de Deus Então essa possibilidade Essa conexão direta Está dentro de cada um Que está ali Na nossa frente, né? Hoje, infelizmente Encontramos poucas cidades Do Brasil Que tenha alguém Praticando essa arte do benzimento A cultura do benzimento O ato da benzeção Seja para curar doenças Livrar de mal Olhado Quebranto Quebranto Inveja Entre outros vários e vários e vários males Né? Utilizamos para benzer O instinto Não tem como você separar o instinto E o instinto Todos nós já trazemos de nascença Isso não é um privilégio De alguns e menos de outros A questão é que o instinto Ele é muito mal trabalhado Aliás, muitas vezes Ele é inclusive podado Dentro da família Que você não pode ter um instinto Né? Que você não pode ter uma sensação Que possa te mostrar O que é melhor E nós, benzedeiros Temos esse instinto praticado O tempo todo, né? O poder da palavra A fé A conexão com Deus E elementos da natureza Como, por exemplo, o azeite de oliva E todas essas ervas Que a natureza já oferece E eu gosto sempre de citar E vou continuar dizendo Que as ervas Não tem nada Nenhuma relação com religião Porque as religiões vieram Depois das ervas Gente, não vamos trocar O lado das coisas Né? Quando a gente fala de erva O povo já diz Ah, porque é religião Banho de ervas Banho de ervas Mas a erva apareceu antes da religião E a erva está aí A natureza Oferecendo isso Para nós Né? Quando estamos Com uma pessoa Na nossa frente Ou mesmo A distância Isso eu falo muito No curso De benzimento Ancestralidade De proteção Que hoje nós podemos Inclusive citar A física quântica Né? A gente tem uma forma Mais científica Para explicar Que nós também podemos Fazer o benzimento A distância Que energia Não tem tempo Nem espaço Né? Não há separação Entre o corpo A mente O espírito E a alma Da pessoa Que está sendo Atendida Seja presencialmente Ou No benzimento A distância Nós Benzedeiros Olhamos Este ser De forma Completa De forma Holística Ele é um único ser Em contato Com esse universo Né? E aí vem a pergunta Que eu tenho certeza Que você está se fazendo Será que eu tenho O dom Para benzer? Aí vem Essa questão Claro Que sim Claro Que sim Você tem O dom Né? O dom Para benzer Você tem A possibilidade De praticar O benzimento A única coisa É que você não foi Treinado Ou na verdade Você não foi Você não teve A oportunidade De praticar De praticar Esse dom Mas o dom É seu Você está aí Exatamente Para poder Colocar para fora O seu próprio dom Então você traz Aí dentro Do teu sangue Alguém Que lá no passado Que você nem conheceu A sua tatarataravó Que você não tem A menor ideia Né? Aí Que já foi Certamente Uma curandeira Uma herveira Né? Então você já parou Para pensar Que esse conhecimento Também é seu Ele faz Parte de você Que não importa Não importa Se alguém te contou Ou não contou Sobre isso A questão É que você Tem Essa possibilidade Você tem Esse dom E é isso Que eu estou Dizendo Para você E lhe encorajando A trazer O teu passado A tua ancestralidade Para Para o momento atual Inclusive Porque você só cria É Um patamar Mais sólido Né? Uma vida Mais sólida Se você Também Entender Quem são Aqueles Que vieram Antes De você Né? Então imagine Você aprender A benzer Doenças Como Cobreiro Cobreiro Eu vou Eu vou Eu vou dizer o significado De cobreiro Né? Que é Irritação na pele Dor de cabeça Dor de dente Peito aberto Ou arca Caída Que são dores Na região Do tórax Afta Quebranto Que é O mal olhado Bicha Que é Lombriga E vermes Machucadura Rendedura Que são dores Musculares E lesão Por esforço Iris e pela Então nós temos Aí N Doenças Que são Exatamente Curadas Nessa relação Entre você Ou a pessoa Que está na frente E o próprio Benzedor É longa A lista de males Gente É muito longa Que podem ser curadas Ou tratadas Pela benzeção Inclusive Já anota Que dia 3 do 7 Que cai num domingo Das 8h30 Às 10h30 Tem benzimento Na terra do bugio Para humanos E bichanos Né? Então já anota Que dia 3 do 7 Tem benzimento E claro Que eu não poderia Deixar de passar Pela queridinha Das benzedeiras Que é exatamente Arruda, né? Já conhecida Aí na Grécia Em Roma Nos tempos antigos Exatamente Para sarna E eu já falei Em outro programa Sarna Piolho E percevejos Vocês sabiam disso? Na época Inclusive Da peste negra Se usava Muito arruda Macerada Macerada Com vinagre Para afastar Doenças Contagiosas Como prevenção Né? E também Naquela época Já Se usava Máscara Como agora Nós tivemos Recentemente Agora Voltando um pouquinho Né? As máscaras E essa composição De vinagre Com arruda Era exatamente Colocado Na máscara Para você Prevenir Esse tipo De doença Que era Peste negra Né? E o uso Antigo Inclusive Eu falo No curso Nos cursos Que eu dou Para você É Exatamente Escalda-pé Com esse Santo remédio Que é Para menstruação Em atraso Cólicas Nesse período Né? Nesse período Para No caso De parto Difícil Se usava Muito Escalda-pé De arrudas Mas tem que tomar Muito cuidado Que é uma erva Tóxica E muito Abortiva Então Tem que Entender Como usar E se for usada Numa proporção Maior Prejudica Bastante Né? Para vocês Terem uma ideia O escaldapés Com arruda Já dizem O antigo Os antigos Ajuda muito A combater As varizes Né? É um grande Repelente De insetos A arruda E se você Plantar Em volta Da sua casa Arruda Ajuda A Deixar Para bem longe O tal Do mal Olhado E aí Vem a pergunta Mas e aí Eu moro em apartamento Então põe no vazinho Né? Põe no vazinho Se você Colocar A arruda Na tua Testa Alivia Bastante Dores De cabeça Porque a arruda De certa forma A arruda Tem um poder De trabalhar A pressão Então quando você Tem pressão Alta A arruda Abaixa A tua pressão E muitas Vezes A dor De cabeça Está relacionada A pressão A pressão A pressão alta Como também Eu digo Para vocês Que não se passa Um banho De alecrim Para quem Tem pressão alta Porque quem Tem pressão alta E toma um banho De alecrim Sobe ainda Mais a pressão E a arruda Abaixa A pressão Então tem dor De cabeça Coloca a arruda Na testa Porque alivia Bastante E aqui vai Uma recomendação Que é o banho De manjericão Arruda e malva Então prepara Aquele banho Que eu sempre passo Semanalmente Para vocês Um banho Diferente Um banho Só Um banho Só Da coroa Do chacra coronário Da cabeça Para baixo Após o seu Banho higiênico Aí despeja Aquele banho Pode coar antes E não entra mais No chuveiro Banho de manjericão Que vai ajudar A equilibrar Os seus chacras A arruda Que vai eliminar Energias negativas E a malva Que vai te deixar Uma pessoa Um pouco mais tranquila E principalmente Ter relações Relacionamentos Mais leves E isso é bom Até para a família Toda Um banho De arruda As pessoas Se gostam Se amam E começam A não se entender Então Essa malva Acaba ajudando Bastante Aproveitando Aqui Já que estão Todos Nesse programa Maravilhoso Da Rádio Vibe Mundial Dicas da Benzedeira Que acontece Todos os sábados Às 11 horas Da manhã E tem também As redes sociais Aproveita Para notar Que além do curso Que vai acontecer Agora Na terça-feira Dia 21 e 23 Que é uma quinta-feira Das 19 às 22 horas Online Online Pela Casa do Espiritualista Da Mônica Querida Mônica Bom Filho Então corre lá Faz a inscrição Que ainda dá tempo Amanhã Amanhã Vai ter uma live Às 11 horas Também No mesmo horário Desse programa Com jornalista Ismael Holanda Exatamente Para falar Sobre benzimento Então quem acompanha A rede social Instagram Benzer Benzer Vai poder assistir Essa live Tá E aí Eu vou passar Inclusive Mais uma recomendação Que é Aproveitem Para aprender O que a natureza Oferece Faça O curso Se você não quer Fazer o curso Vá buscar Um conhecimento Que pode não ser Pela Cris Menberg Benzedeira Porque eu sou Benzedeira De ancestralidade Eu sou Benzedeira Da terra Do bugio Junto com Vários Benzedeiros Maravilhosos Como eu disse Agora dia 3 Dos 7 Tem benzimento Para bichanos E humanos Em São Roque Mas aprenda Aprenda Porque eu sou Professora De benzimento De ancestralidade E eu passo Todo esse conhecimento Esse conhecimento É a natureza São os 4 elementos A natureza Está aí Então o importante É você entender Que fé Trabalha A energia Trabalha Os 4 corpos Sutis Que nós temos Então quando nós Temos fé Em algo Que a gente Não pode tocar Que a gente Não consegue Tocar A gente não consegue Tocar a fé A gente consegue Sentir A gente não consegue Tocar Deus Mas a gente sente Porque inclusive A semente Aquela centelha divina Está dentro de nós Quando nós entendemos Da fito energética Das ervas Quando nós entendemos Os 4 elementos Na natureza Que é fogo Terra Água E ar Além do éter Você Você Consegue ter Uma vida melhor Porque você Traz esse conhecimento Para o seu dia a dia Ajudando seus familiares Ajudando o teu filho Tua filha Tua neta Ajudando a si próprio Você precisa Se conhecer E você precisa Conhecer A energia Dos seus ancestrais Não estou falando Das histórias As propriamente ditas Mas as energias Dos ancestrais Então aqui também Eu deixo Uma outra recomendação Para quem gosta Desse programa Dicas da Benzedeira Que é entrar No canal do Youtube Dicas da Benzedeira Também Se inscrever E ative O sininho De notificações Para que esse Canal Cresça Ainda mais Para que ele Cresça ainda mais E acompanhe Benzer Benzer E Arroba também Cris Underline Menberg Tá O pessoal Tem me perguntado Se eu só sou Benzedeira Eu sou Benzedeira Amém Graças a Deus Eu sou Professora De benzimento E eu sou Terapeuta Da alma Eu trabalho A sua própria Vibração Para abertura Dos teus Caminhos Então anota O meu Whatsapp Que é 11 9 9494 4649 Tá bom Pedrão Acho que ainda Abre aí Um pouquinho Eu tenho Várias outras Coisas Para falar Mas acho Interessante 31710221 Tá aberto Caso você queira Perguntar alguma coisa Sobre benzimento Ou perguntar Para benzedeira 31710221 Ou terapeuta Da alma 32624490 São os dois Telefones Da Vibe Rádio Vibe Mundial Para você Então aproveite Nós estamos Ao vivo Ao vivo Exatamente Para poder Conversar Um pouquinho Com você Então observe Como está A sua vida Como está O seu caminho Observe A sua relação Com seus ancestrais E chegou a hora De você aprender Fazer parte Dessa turma Agora Semana que vem Dia 21 E 23 Alô Com quem eu falo Quem está na linha? É Tânia Do Ipiranga Tânia Muito bem-vinda Querida Muito bem-vinda Qual a sua pergunta? Não Só para falar Uma coisa Minha avózinha Que eu amo Até hoje Ela benzia também Sabe? E ela benzia Se eu vi Aquela benzia criança Com É ruda E tem o negócio Com brasa também Sim 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 Então Essa questão Eu posso te responder Tânia Pela rádio? Pode Pode Mas eu gosto Adoro Olha Olha Então venha Fazer parte Tânia Venha fazer parte Dessa egrégora Você sabe Já da vozinha Imagina Então olha Eu vou responder Aqui para todo mundo Sobre essa Essa brasa Tá? É uma simpatia Para livrar do Do olho gordo Do mal olhado Principalmente em crianças O que tal dela O que tal dela Nunca faltava As ervinhas Sabe? Isso Eu vou responder Aqui na rádio Que aí todo mundo Fica sabendo Então existe uma simpatia Para olho gordo Mal olhado Quebranto Criança Que tem quebranto Que é exatamente Passar Esse 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 carvão Em brasa No corpo Inteirinho Da pessoa E depois Você coloca Num copo D'água Né? Num copo D'água Que inclusive Esse copo D'água No fundo Pode ter sal Grosso Então tem Essa questão Aí De você Passar Na pessoa Inteira Tem várias simpatias Tá? Eu estou ensinando Uma delas Várias simpatias Com carvão Carvão Em brasa Tá? Essa é só Uma delas E a gente fala Muito isso No curso Porque é muito Antigo Isso, né? Então separou Um copinho D'água Colocou Sal grosso Lá no final Esse 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 Carvão Em brasa Você vai passar Na criança Todinho Cuidado Pra não Queimar Ou na pessoa Terminou Terminou Você coloca Dentro desse Copo Com sal Né? Com sal Isso Se Esse Esse Carvão Ele tá Energeticamente Imbuído De toda essa Energia negativa Quando você coloca No sal Com água E Ele vai Eliminar Tudo isso O sal Vai puxar Essa energia E uma outra Dica Você também pode Não só Passar Esse sal Grosso Na pessoa Esse Carvão Em brasa Na pessoa Mas você pode Também Ter um copo Com sal Grosso E você coloca Esse carvão Em pé Em pé Atrás Da porta De entrada Dá tempo Pedrão Pra mais Uma ligação Ou não Então vamos Lá Alô Quem na linha É Maria Rita Maria Rita Bem vinda Querida Como eu posso Te ajudar Eu também Sou uma Benzedeira Eita E agora Você é Maravilhosa E eu Adoro Benzimento E benzo Do mal Olhado Há muitos Anos Que aprendi Isso Com minha Mãe Que hoje Já faz Tempo Que ela Foi embora E eu Tenho 77 Anos E curo Curo Muito Esse dom Que Deus Me deu Pelas Ervas E pelo Benzimento Minha flor Eu vou Olha Eu vou conversar Com você Até com a Rádio Aberta Porque eu Quero Um Segundo Pra te Agradecer E te Louvar Te respeitar Por ser Benzedeira Também Por estar Me acompanhando Nesse programa Dicas da Benzedeira Todo sábado Às 11 horas Da manhã Pela rádio Então O que eu posso Fazer agora É só Agradecer Te agradecer Milhões De vezes Uma senhora Benzedeira Com mais 70 anos Acompanhando Esse programa Com muito Mais sabedoria Do que eu Porque é uma Pessoa mais velha Mais vivida Então O que eu Preciso Fazer Agora Nesse Momento É Respeitá-la Por isso E espero Que me acompanhe Que a gente Possa se Encontrar Inclusive Na terra Do bugio Em São Roque Dia 3 Agora Do próximo Mês Eu chego Ao fim Desse Programa E estou À disposição Até sábado Que vem Dicas Da Benzedeira Cris Meimberg Dicas Dicas Dicas